Durante uma blitz da Polícia Militar Rodoviária, enquanto os policiais realizavam a abordagem em uma caminhonete, um homem de 28 anos que estava como passageiro ficou inquieto e começou a apresentar atitudes suspeitas dentro do veículo. Os militares então realizaram uma pesquisa mais detalhada no sistema informatizado e constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por condenação pelo crime de homicídio qualificado. Além disso, o homem tem diversas passagens pela polícia pelos mais diversos crimes, inclusive por troca de tiros com policiais durante uma fuga. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Essa ação faz parte das operações que são realizadas nas rodovias que cortam o leste de Minas Gerais.